Ô Ribeirão Preto, hoje dia 4, 4 de junho desse ano de 2012, século XXI, quem que eu encontro aqui? Esse cara que é conhecido por todo mundo, esse cara que sabe de tudo, sabe muita coisa a respeito de cinema e ele tá aqui nesse cenário maravilhoso, ó, ó que coisa bonita, ó, ó que coisa linda, ele vai falar pra gente, ó, a emoção desses dias de feira, quantas pessoas tiveram aqui, quantas pessoas participaram da cultura de Ribeirão Preto. Você tá com a revista na mão? Abre ela na primeira página pra mim, vira ela, primeira página, nós vamos mostrar pro pessoal. Não, não, aí, a capa, a capa, a capa tá boa, ó lá. Décima segunda Feira Nacional do Livro. Bom, meu amigo, você vai se apresentar, eu não vou, eu quero que você se apresente, que você converse com os nossos amigos do Face, do Youtube, de todas as mídias sociais e fale a respeito de tudo que aconteceu em Ribeirão Preto nesses dias incríveis da Feira do Livro. Bom, eu sou o Cachaça do Cine Clube Cauim e participei aqui da décima segunda Feira do Livro pela décima segunda vez. A gente tá aqui desde a primeira vez. Cauim apresentou lá no próprio cinema, que é aqui pertinho, filme A Feira Inteirinha. Vamos mostrar os filmes? Vamos mostrar. Bom, vamos lá. E continua, o interessante da Feira, muitos desses filmes que passaram na Feira, as escolas que não puderam ver, porque estavam na Feira, tão vendo lá. Amanhã tá o Otoniel Mota vendo. Vamos mostrar, vamos mostrar. Meu nome não é Johnny, e assim por diante. Então, as escolas que não puderam ir no cinema, que estavam aqui na Feira, é só ligar, pega a revistinha da Feira, vê o filme, a agenda, que eu aluguei esses filmes, tô pagando os direitos autorais mesmo, pra passar de graça pra todas as escolas. Bom, mas dá o telefone, e-mail, que às vezes o pessoal não tem a revista. Não, é só ligar pro Cauim, 3441-4341. Zero operadora, 16, região todinha. Região todinha. Você tem que ir cola, sindicato, quem quiser ver filme de graça, é só ligar nesse número, tem 900 lugares, a agenda vem de ônibus, tem hipoca baratinho, com a cola baratinho, e vai ver filme de graça. Que legal. E aqui, aqui, fala pra gente, fala. O que é o seguinte, terceiro teve cinema, teatro, música, dança, e muitas palestras, e muito livro, 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 o mais importante do mundo, livro barato. Nós estamos fazendo, olha só, eu peguei uma série de distribuidores de fora, de outras cidades, peguei livro dela, então nós vamos fazer um saldão, um saguão do cinema. Vai ter lá, vai ter mesmo saldão? Na rua, na rua, na rua, São Sebastião, 920, no centro do Rio Grande do Preto, no centro do Cauim, vai ter um saldão, livro barato que continha na feira, mais barato ainda, porque livros que as pessoas, algumas distribuidoras, não levaram, nós pegamos, nós vamos colocar lá pra levar. A partir de quanto? A partir de quanto, cachaça, mais ou menos? Tem livro de um real. Um real? Até 200 reais, porque tem livro raríssimo lá. Então é só ir até o Cauim, tem cinema de graça, todo dia tem cinema. Todo dia? Todo dia. Todo dia tem cinema de graça do Cauim. Às 16 horas, 14 horas, 16 e 18 horas, tem sessão de graça. E se você quiser, guarda fio, livros de um real. Cartaz hoje, o que que tem lá? Hoje tem, vamos repetir, Johnny, tem, alguém tem os filmes infantis, que eu não me lembro, Pirata. Mas são muitos? Piratas, Piratas, são quatro, cinco filmes por dia. Bom, cachaça, um resumo da ópera, você que é um cara que tá sempre antenado em cultura, fala pra gente de cultura, é isso que o povo quer saber de você, muita gente vê o cachaça, mas não avalia o que ele é um batalhador da cultura, o que ele briga por essa cultura de Ribeirão Preto, fala pro povo cachaça, o que você faz? Por essa cidade? E o que Ribeirão Preto pode esperar, não só de você, mas das autoridades também, que também estão empenhadas em fazer o melhor pela nossa cidade. Afinal, 12 anos de Feira de Livro é algo gigante, não é? É gigante. Eu posso falar, porque eu conheço bem o trabalho cultural de Ribeirão Preto, porque o Cauim, Cine Clube Cauim, tem 33 anos. Fez agora em março. E eu tô lá desde o comecinho, não tem uma série de pessoas que fundaram comigo, mas eu tô desde o primeiro dia. Mas se dão os 3, 4, 9, senão eles vão ficar zangados, eles estão lá no Feira. Tem muita gente, tem o Marcos Diamantino, tem o Fe Souza, que fundou junto comigo, tem o Aurélio. Tem o Aurélio, tem o Edivaldo Arantes, tem o Sócrates, que faleceu há pouco tempo. Faleceu, Magrão. A turma é muito grande, o Edir Marzão, o Cachorro Louco, o Nelson, o Pierre, o Mel. A turma é imensa. Muito grande, muito grande. Porque o Cauim não é só o cinema. O que é? Tem o Templo da Cidadania, literatura Cauim, banda Cauim, Toque da Lata. Tem uma série de projetos. Mais o Gilson Filho, com o Ribeirão em Sena, que é um trabalho que nós fazemos em conjunto, Cauim, Ribeirão em Sena. Quer dizer, a Feira do Livro, que a gente trabalha sempre com a fundação, Instituto do Livro, Prefeitura Municipal, Governo do Estado, Governo Federal, tudo que puder juntar. Fazer cultura, barata ou de graça. E é importante dizer, muita coisa em Ribeirão Preto, como a Feira do Livro, é de graça e as pessoas não sabem. Teatro aqui tem de graça, tem curso de teatro de graça. Onde é? Onde é que é? Fala tudo isso para o povo, o povo não sabe. O curso de teatro de graça é de Lafayette, em 1884. É o Gilson? É o Gilson. Uma outra coisa, Lafayette, em 1884. O Templo da Cidadania tem um curso de culinária de 16 a 24 anos, completamente de graça. Onde é? Templo da Cidadania, Conde Afonso Celso 333, inscrições no Cine Clube Cauim aqui no centro. Telefone? 3, 4, 4, 1, 4, 3, 4, 1. Nicole, fala, Nicole, quero fazer o curso de graça. Ela faz sua inscrição, você começa a ter aula amanhã. Eu estou sabendo agora a respeito disso, caramba. Isso é uma coisa incrível. E quantas pessoas, quantos adolescentes, você é adolescente, o que queira ter o primeiro emprego, olha que área legal, uma área que está sempre em evolução, não é verdade? É, por módulos a pessoa aprende panificação, aprende comida francesa, comida alemã, comida italiana, o curso tem um ano todo, aprende e é tudo de graça, tudo de graça. Bom, Cachaça, cito umas pessoas que você está sempre antenado, você falou do Sócrates, você falou de tantas pessoas, mas tem pessoas que ficaram na nossa mente, que hoje já não estão com a gente, partiram antes do combinado, deveriam ficar mais com a gente. Mas pessoas que participaram muito, não só da sua vida, mas participaram da cidade, que gostariam de ter estado na feira e que hoje, por aquelas razões que a gente já sabe, que é a mão do criador, acabou levando essas pessoas. Vamos falar só para deixar em memória, para que essas pessoas sejam sempre lembradas. Eu trabalhei com muita gente em Rio de Janeiro, pessoas marcantes em Rio de Janeiro, porque eu trabalhei muito, montamos a Associação dos Artistas juntos, que era o Bassano Vacarino. Esse foi um exemplo para a cidade, morreu por quase 90 anos, era um batalhador, morreu trabalhando. Francisco Amendo, outro artista plástico, brilhante. Estou falando agora só das artes plásticas. Em memória. Estou falando, deve ser, o Bicão, que é o Leopoldo Lima, que era uma grande escultura, também morreu. Pedro Manuel Gismondi, outro artista plástico. De cineasta, nós perdemos o Jesus Ristum, o homem que levou, que trouxe o cinema para Ribeirão, para o pessoal produzir. O primeiro produtor nosso, de grande valor, foi o Jesus. Quer dizer, o Canarim, mestre de xadrez, dava aula, cava no bós, dava aula de graça, o pessoal fundador do Cauim comigo. Quer dizer, foram bastante gente. Quanta gente em memória, hein, minha gente? Quanta gente boa, muita gente boa. Quanta gente maravilhosa que foi o Sócrates agora recentemente. E você lembrando dessas pessoas, automaticamente quem vai ver, fala, mas quem foi Bassano Vacarino com cachaça? Aí eles vão lá no Google, vão ver, ah, Bassano Vacarino foi... Leopoldo Lima é uma pessoa importantíssima para a história de Leopoldo Lima. Leopoldo Lima foi o primeiro escultor, ele trabalhava com caixa de material de uva, de cebola, e foi o primeiro cara a fazer um varal na praça. Considerado um dos maiores escultores do mundo, estava aqui em Ribeirão Preto, morava ali perto do Bosco, faleceu há pouquíssimo tempo também. Muita gente foi embora, que adoraria estar aqui. Que bom recordar. Essa praça, eu brinco, essa praça deveria chamar Leopoldo Lima. Porque aqui ele dignificou essa praça, fazendo aquele varal de escultores, por muitos, muitos, muitos anos. Porque o Carlos Gomes é importante pra caramba, mas para Ribeirão Preto, Leopoldo é muito mais importante. Agora, pra gente finalizar, eu sei que a placa do Cine Cauim tá ali, ainda que eles não desmontaram lá. Vamos fechar ali no Cine Cauim, vamos até lá, a gente... Lá foi uma placa diferente, não é do Cine Clube, é um projeto que nós fizemos. Vamos lá, vamos mostrar pro pessoal. Nós temos o Cauim para se manter, o Cauim tem um custo de 160 mil reais por mês. Altíssimo, hein? Porque os discursos, essas coisas são de graça, mas a gente paga. Correto. O cinema é de graça, mas a gente paga o aluguel do cinema, paga o aluguel do filme, que é caríssimo. Pra que as pessoas saibam disso também, né? O filme hoje é uma das coisas... O filme que a gente passa no Cauim, muitas vezes é o filme que tá passando... Muitas vezes não, a maioria das vezes é o filme que tá passando... Cinema cultural. Tem o cinema cultural da feira e tem outro Cauim ali. É, vamos lá. E o filme que passa hoje, no Cauim, é o filme que tá passando no shopping. Vamos ver se tá aberto aqui pra gente. Então você tem lá o Piratas Pirados. Entrou no shopping essa semana e entrou no Cauim também. Só que o shopping custa 15, 20 reais por pessoa. O Cauim é de graça. Vamos mostrar a sala que o pessoal teve aqui. Olha lá, olha a minha gente. Aí, cachaça. Foi aqui, né? A sala já foi. Aqui havia uma tela, né? Aqui havia uma tela. São Paulo Filme Commission, que tava passando os filmes aqui. Que é outro grande parceiro. Vocês precisam conhecer o estúdio Kaiser de Cinema. Isso. O endereço do Kaiser? O Kaiser aqui na... Mariano Junqueiro, 33. Com Jerônimo Gonçalves. Com Jerônimo Gonçalves. Imenso. Você vejaria que fechou e que antes de virar uma outra, uma fábrica, qualquer outra coisa que fosse descaracterizar, antes de derrubarem pra fazer qualquer outra coisa, um prédio comercial, uma coisa assim, o nosso grande amigo de Garcácio foi lá, fez um grande negócio com a casa lá de manter como um espaço cultural permanente da cidade. Lá agora, hoje, com a Feira do Livre, tá inaugurando uma biblioteca imensa aberta ao público. Quer dizer, então, tudo isso, tem em Ribeirão, tudo isso é de graça e as pessoas precisam saber disso. Porque às vezes você põe no... De graça entre aspas também, né? É de graça pras pessoas. Pra gente, custa muito caro. Claro. Mas pra consumidor é de graça. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. E porque você vai fazer uma matéria numa TV grande como a Globo, mas sai uma vez. E às vezes a pessoa não tá vendo, não tá vendo. É, não tá vendo isso. Então, esse trabalho que você faz é legal por causa disso, que as pessoas vêm e vêm falar com a gente. Aqui foi um projeto do Cauim de literatura. Que é uma das fontes. O Cauim não tem... O Cauim vive de verba, porque a nossa taxa de montação de ingresso é muito barata, a maioria dos estudos são de graça. E o Cauim custa muito caro. Então, pra manter o Cauim, o que a gente faz? A gente consegue livros, revistas mais baratos, pra vender mais barato pra procuração, pra movimentar esse dinheiro pra poder pagar a conta de luz. Porque o Cauim, pra quem não sabe, é muito grande. Então, aquele espaço todo, ele custa... Você começa a ser só às 10 da manhã e vai até às 10 da noite, nesse calor de Ribeirão Preto, pra gelar aquela sala, são duas máquinas de ar-condicionado. Então, você imagina no final do mês quanto que custa a conta de luz. Altíssima. Altíssima. Mas o filme, que é um projetor imenso, que gasta uma luz imensa. E isso tudo a gente tá fazendo, então. Esse estresse que estava aqui... Cauim, Cauim, Cauim. ...tá indo agora pro saguão do Cauim. Ah... E vai ficar fixo lá. Permanente. 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 Junto com a choperia do Cauim, que já tem uma choperia lá junto com a Colorado, tem agora... Livro, literatura Cauim. Bom, que bom que você dê esse esclarecimento, que as televisões, normalmente, a gente que lida com imprensa, com comunicação, sabe que o espaço é muito limitado, né? Trinta segundos, um minuto, já as TVs acabam, proporcionam um pouco mais. Mas as redes sociais hoje, elas estão vivas, incandescentes e mandando o seu recado. O grande exemplo disso foi o seguinte. Em 1984, nós fizemos uma festa chamada Festa das Artes, que era pra recuperação do teatro do Pinto Segundo. É um projeto coordenado pela Associação dos Artistas e Amigos da Arte. O presidente, Bassano Macarini, vice-presidente eu, tesoureiro Magli Butti, que tá no teatro até hoje, secretário Zé Maurício Canho, segundo secretário Fê Souza e o Ricardo Barros, segundo tesoureiro. Essa era a diretoria. Nós ficamos seis meses pra fazer uma festa das artes. Tem um caminhando pra lá, que depois você já vai pro Cine Cauim. Você já vai nos falando a respeito disso. Nós fizemos uma festa das artes em 1984, no Morro São Beto. Nós demoramos seis meses pra organizar e conseguimos levar 50 mil pessoas naquela época, quase a população de Ribeirão na época. Pra época. Esse ano, desse projeto, o Adhemar Cachorro levou pra Secretaria da Cultura Estadual e acabou se transformando na virada cultural paulista. Esse mesmo projeto feito aqui por artistas de Ribeirão, que ninguém sabe, mas virou essa virada. Esse ano, por motivos que eu não sei, a Secretaria Estadual não fez a virada cultural aqui e as pessoas resolveram fazer a virada cultural no Cauim, na UGT, no Irumilá, só as pessoas do Panelá, só com rede social. Ficamos 24 horas do dia passando filme, passando música, com cinema lotado, UGT lotado, só rede social. Que coisa incrível. Olha só, o evento começou, agora, mês passado. Bem, bem, bem recente. Só, e só rede social, quer dizer, não teve, credo de imprensa, deu uma notinha. Notinha lá. Agora, um comunicando com o outro, região inteira, estado inteiro, tinha gente aqui representada. Então, quer dizer, a rede social é tudo. Eu acho que, assim, nós vamos começar agora uma outra oficina de vídeo, que começa daqui um mês no Cauim, é vídeo para a rede social. De graça. De graça. O cara vai lá, se inscreve, você se inscreve, tem as câmeras, vai acompanhando o trabalho que você está fazendo, e lá nós vamos trabalhar só com rede social. Isso está aberto agora, a partir desse mês, agora, depois do dia 20, já está aberto as inscrições aqui no Cauim. Você vai lá e fala, quero me inscrever no curso. Tudo de graça. Cinema cultural. E tudo absolutamente de graça. Tudo absolutamente de graça. Bom, Arena Cultural, eu não poderia deixar de te perguntar, olhando ali o nome Arena, a respeito de algo que você conhece muito bem, teatro de Arena. Fale-nos um pouco disso. Eu fiz, teve agora, o Arthur fez um filme sobre teatro de Arena, até fiz um depoimento, porque o Cauim deve muito à Arena, porque Arena, na década de 70, quando eu mandei para Ribeirão, era uma Arena livre, porque a gente vivia uma ditadura militar, tudo era muito horrível, e a gente se encontrava para fazer show, para tomar cerveja, no Arena, porque ali a gente podia falar à vontade, que a polícia não ia naquele matagra lá, naquele lugar, porque eles nem sabiam que existia. Eles eram muito analfabetos ali, eles eram violentos, entendeu? Então, o que acontece? O Arena é um marco, o pessoal de Ribeirão Preto, é um marco que não pode apagar esse movimento também da rede social, de reestruturação da Arena, é fora de sério, formidável, e o Cauim está aí aberto, com as portas abertas para quem quiser ser feito para levantar o a Arena. 2012, século XXI, o que você almeja, Cachaça? Você, com todo esse seu potencial que as pessoas estão assistindo, deve estar de boca aberta, porque nunca assistiram uma entrevista tão longa, a sua, você realmente falando de coisas que raramente você falaria em outros lugares, e não te dão espaço, e não aberto, você caminhando, você falando, acredito que o Loureiro Júnior captou, acho que é uma primeira entrevista sua de uma forma bem tranquila, sem corte, é o que o pessoal fala, o pessoal fala Glauberiano, ele fala, o Loureiro é um Glauberiano aqui de Ribeirão, já me compararam várias vezes com Glauber, que para mim é uma honra incrível, um dos grandes gêneros. daqui para frente, o que a gente pode vislumbrar a nível de Brasil, a nível de Ribeirão Preto, a nível de cultura, hoje, ontem, praticamente encerramento da Feira do Livro, você, nessa tua visão, você se epitoniza, fale-nos um pouco o que você, o Cachaça, visualiza, não só para a tua cidade que você ama tanto, que você veio para cá também, somos adotados por essa linda cidade, você que é de Barretos, né? Sim, Barretos. É de Barretos, eu sou um santista que mora aqui há 30 anos também, e amamos por demais dessa cidade, fale-nos um pouco dessa sua expectativa de futuro. Olha, o que a gente vê é o seguinte, eu vejo tanto lá no Cauim, que tem 900 lugares, e a gente é tomado diariamente por várias escolas, as pessoas assistindo o filme, batendo palma, torcendo, quer dizer, eu acredito que Ribeirão Preto está saindo na frente de muitas cidades por causa disso, tem essas iniciativas, como o Gilson, o Minais, quer dizer, uma coisa aí, então você tem a Sinfônica, tem muito projeto aberto, eu vejo esses meninos no Minais aqui na feira, eu fico encantado, e trabalho com criança, no final do ano eles fazem aquela apresentação lá no Pinguim, no Pinguim lá, no Pedro II, quer dizer, isso o Ribeirão Preto tem que outras cidades não estão ter, a Sinfônica é outra coisa, banda Cauim, banda USP é outra coisa, então eu acredito que Ribeirão está saindo na frente, agora a gente precisa da participação popular, e muito, 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 adolescente hoje, ele tem que saber que ele tem essa máquina, e ele tem uma outra máquina que... Tem que interagir. E ele tem uma máquina que ele vai ter que usar esse ano, a partir dos 16 anos ele pode usar, que é VOTAR. Aí, aí você chegou a... Aí esse ano de 2012 tem eleição, preste atenção, converse com seus amigos, entra na rede social, veja o que esses vereadores fizeram, veja quem é bom, quem é ruim, quem fez coisa boa, quem fez coisa má, às vezes a pessoa está lá e está só para ganhar dinheiro, outras pessoas não, estão lá e estão trabalhando para caramba, sabe, vê o que o prefeito fez, vê o que é a outra proposta dos outros candidatos, vê todo mundo, estuda, porque essas pessoas que estão aí, felizmente, elas são trocadas de 4 em 4 anos. Se ela for boa, fica. Se não for boa, vamos trocar, não tem problema nenhum. Então, voto é para isso. Democracia. Democracia é isso. Nós demoramos muito para ter, brigamos muito para ter essa liberdade e agora eu acho que é o seguinte, quem não vota ainda é um barato, porque eu conheço muitas pessoas de 12, 13 anos que estão chamando a atenção para o pai. Fala, pai, olha, presta atenção... Vamos caminhar ali para a arena cultural. Presta atenção, pai, esse cara que você votou não vale nada, porque a gente viu que ele votou a favor de alguma coisa que é contra a população. E como a rede social está deixando vocês muito ordenados e às vezes o seu pai não tem tempo de trabalho o dia inteiro, ou porque, como eu, é um analfabeto digital, porque não tem computador, não gosta, entendeu? Mas, então, meu filho tem e gosta, mas, então, avise sua família, olha, eu vi que esse cara aqui não é o ideal, esse aqui, portanto, é bom. Olha o telefone todo. Vamos lá, vai tocar e nós vamos mostrar aqui na nossa arena cultural, enquanto ele atende o telefone, Alexandre Azevedo. Bom, Cachaça, agora, é claro, uma mega reportagem dessa daí, depois eu vou mandar lá para você, eu acho que é uma reportagem para as pessoas também assistirem lá no Cine Cowin, para você passar lá, vou colocar no DVD, que é muito importante, porque nós estamos mostrando o depois, o depois, né, os finalmentes da feira e aqui nós estamos aqui na Praça Carlos Gomes, aqui teve um teatro, né, Cachaça, por falar nisso, né? Aqui é o Teatro Carlos Gomes, porque o derrubaram, é uma coisa que aconteceu, sim. Você conhece um pouco dessa história, Cachaça? Não, não, inclusive ele tem pouquíssimas fotos desse teatro, dizem que era um teatro incrível que foi derrubado, não se sabe nem porquê, há controvérsias e controvérsias, controvérsias. Perdemos o nicho de cultura também, né? É, foi muito.